Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de língua portuguesa para o oitavo ano. Meu nome é Débora Rodrigues. Quais são os assuntos que nós vamos ver hoje? Sujeito e predicado. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos. Os termos essenciais. A oração possui dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Mas o que é o sujeito da oração? Sujeito é o termo sobre o qual recai uma afirmação feita no predicado. Para encontrá-lo, nós vamos localizar primeiro o verbo da oração. Depois que encontrarmos o verbo da oração, nós vamos perguntar ao verbo quem. Toda vez que o verbo responder quem, nós encontramos aí o sujeito da oração. Em português, consideradas as exceções, o verbo concorda com o sujeito. Em número e em pessoa. Se for um substantivo, o sujeito pode ser substituído pelo pronome, ele, e por suas reflexões, ela, eles ou elas. Nós temos os tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeitos? Temos o sujeito simples, que apresenta apenas um núcleo. Como, por exemplo, os turistas dizem maravilhas sobre Teresópolis. Quem diz, encontramos o verbo, diz maravilhas sobre Teresópolis. Os turistas. Temos apenas um sujeito, portanto, um núcleo. Então, temos aí um sujeito simples. No outro exemplo, a garota pagou com um sorriso. Quem pagou com um sorriso? A garota. Tem apenas um núcleo do sujeito, temos aí um sujeito simples. O sujeito desinencial é aquele que é identificado pela terminação do verbo. Por exemplo, produzimos uma aula diferente hoje. Encontramos o verbo, produzir. Então, quem produziu uma aula diferente hoje? Apesar de não estar, mas a desinência verbal, de não aparecer na frase, a desinência verbal nos informa que é nós, porque ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Comprei ração para o cachorro. Quem comprou ração para o cachorro? Eu, porque o verbo está conjugado na primeira pessoa. Então, eu tenho aqui, no caso, um sujeito desinencial. A desinência verbal vai informar quem é o sujeito da oração. Temos um sujeito composto, que é aquele que vai apresentar dois ou mais núcleos. Exemplo, aplausos e assobios acompanharam o show. O que acompanhou o show? Aplausos e assobios. Eu tenho dois núcleos, então, portanto, eu tenho um sujeito composto. Bruna e Vitor são irmãos. Quem são irmãos? Bruna e Vitor. Eu tenho dois núcleos, Bruna e Vitor, portanto, eu tenho um sujeito composto. E temos também a oração sem sujeito, como, por exemplo, nevou durante toda a noite. Sempre que eu tiver uma oração sem sujeito, geralmente vem com verbos que querem dizer fenômenos da natureza. O verbo nevar indicando condição meteorológica. No caso, nevar, chover. Sempre que eu tiver fenômenos da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito. Fazia 15 anos que não via. Também os verbos fazer, ser, está exprimindo tempo cronológico ou clima. Nesse caso aqui, eu tenho uma oração sem sujeito. Os tipos de predicado. Predicado nominal, que é acompanhando o verbo de ligação, o predicativo do sujeito é a informação mais importante do predicado, o núcleo do predicado. Como, por exemplo, temos o predicado nominal, nosso herói continuava indiscreto. Núcleo do predicado e nominal, porque ele se refere ao nome. Temos também o predicado verbal, quando um verbo transitivo ou intransitivo é o núcleo da informação do predicado. Diferente do predicado nominal, o núcleo é sempre um nome. No caso do predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo. Nesse caso aqui temos, os candidatos apresentaram cálculos mirabolantes. Apresentaram, que é o verbo, é o núcleo do predicado. Portanto, eu tenho um predicado verbal. Os candidatos, sujeitos simples, apresentaram cálculos mirabolantes. Predicado e núcleo do predicado, o verbo. Por isso, o predicado verbal. E tem o predicado verbo nominal, que quando apresentam dois núcleos, um verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo, e um predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito ou do objeto. Quando eu tiver dois núcleos, eu tenho um predicado verbo nominal, como, por exemplo, Edson deixou humilhado o basquete. Eu tenho, no caso aqui, deixou, verbo transitivo direto, e tenho aqui um objeto direto, o basquete. Ele deixou humilhado, e também basquete, que foi o que ele deixou. Então, eu tenho duas informações, que está se referindo ao meu sujeito. Um verbo e um nome, que é um objeto direto. Então, eu tenho um predicado com núcleo verbo nominal. E o predicativo do sujeito? O que é o predicativo do sujeito? Indica a qualidade do sujeito, por intermédio de um verbo de ligação, que pode estar implícito. Como, por exemplo, Vânia fez a consulta preocupada. Eu tenho um sujeito, e tenho um predicativo do sujeito. Olha aqui, um verbo de ligação, fez a consulta preocupada. Preocupada, no caso, o predicativo do sujeito, porque eu estou indicando uma qualidade do sujeito, que é Vânia. Predicativo do objeto, já vai indicar uma qualidade do objeto, diferente do predicativo do sujeito, por intermédio de um verbo de ligação, que pode estar oculto. Como, por exemplo, consideramos sua atitude infantil. Temos um verbo transitivo indireto, que é consideramos. Consideramos o quê? Sua atitude, objeto direto, infantil, infantil, predicativo do objeto, porque está se referindo ao verbo. Por isso, nós temos um predicativo do objeto. E vamos fazer agora um exercício de fixação dos conteúdos que vimos na unidade. Primeira questão. Identifique o sujeito da oração. Corriam atrás da bola, meninos e meninas da escola. Quem é o sujeito da oração? Quem corria atrás da bola? Meninos e meninas. Temos aqui um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, dois sujeitos. Identifique o sujeito e o predicado da oração. A garçonete ofereceu bebida aos convidados. Quem ofereceu bebida aos convidados? A garçonete. Temos aqui um sujeito simples. A garçonete ofereceu o quê? Ofereceu bebida aos convidados. Temos aqui um predicativo. Nesse caso, um predicativo verbal, porque a informação está em torno do verbo. O que vimos hoje? Nós vimos os termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. O que é um sujeito? Que é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. E vimos o predicado, que é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Vimos os tipos de sujeito. Temos o sujeito simples, que é o sujeito com apenas um núcleo, o sujeito composto com mais de um núcleo, a oração sem sujeito. E vimos também os tipos de predicado. Temos o predicado nominal, que é aquele que a informação está em torno de um nome. O predicado verbal, que é a informação em torno de um verbo, seja ele um verbo transitivo ou intransitivo. E o predicado verbo nominal, a informação está em torno sempre de um verbo e de um nome. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.